O Conselho Nacional de Trânsito emitiu uma nova resolução sobre o prazo para a renovação. O Bruno Axelson tem os detalhes. A nova resolução do CONTRAN regulamenta os prazos para a renovação das carteiras nacionais de habilitação que estavam suspensos desde o início da pandemia. Ao todo, 20% dos condutores de Mato Grosso do Sul estão nessa situação. Só em Três Lagoas, cerca de 5 mil pessoas precisam renovar as CNHs. Estão com o documento vencido. Segundo a nova resolução, os documentos de habilitação vencidos em 2020 ganharam mais um ano de validade. A renovação acontece de forma gradual. Vai depender do cronograma de cada documento. Por exemplo, o condutor que teve a CNH vencida em dezembro deste ano tem até dezembro de 2021 para regularizar o documento. Mas o DETRAN-MS orienta, independentemente do prazo para poder fazer essa renovação, é importante não deixar para a última hora. Então nós orientamos que esses condutores se programem, não deixem para a última hora. Essa renovação pode ser feita pelo site do DETRAN ou pelo aplicativo do DETRAN, pelo serviço do CNH ágil, onde você emite o boleto, paga, agenda o seu exame médio e recebe a CNH emitida na sua residência. A resolução também determina que sejam regularizados os prazos para as ACC's, que é a autorização para dirigir ciclomotores, e também as PDD's, que é a primeira permissão para poder dirigir aquela habilitação provisória.